Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje quero falar de Candid Heath e seu disco de 1968, Buggy Wheat, trabalho que explora bem as sonoridades a partir do blues elétrico do final dos anos 60. Este é o seu segundo disco, um trabalho mais consistente, com composições próprias originais, muito bem trabalhadas. Transmitem uma vibração descontraída, cheio de sentimentos que resgatam blues country de décadas anteriores. Este é um disco de blues rock com atmosfera quente, muitas guitarras em um ritmo hipnótico, intenso, combinando com bons vocais e alguns falsetes. O disco tem uma ótima sonoridade, abusa de bases que destacam uma ótima guitarra e solos slides, combinados com gaita, elementos folk e country, enriquecidos em linhas psicodélicas. Este é um disco autêntico, com músicas que se tornam clássicas, sua excepcional base instrumental é empolgante. Na última música, a banda se apresenta e cada instrumento faz uma performance especial. Esta é a nossa dica de hoje, me ajude com seu like e não deixe de se inscrever no canal. Comente o que achou sobre o disco. Até a próxima! Tchau! Tchau!